Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui para vocês como o nosso time fez o desafio do Ateon. Eu vou trazer para vocês bem detalhado a sequência que a gente fez, né? Cada time está fazendo de uma forma diferente e eu não senti dificuldade nenhuma da forma que a gente tem feito. O problema de muitos times é tentar se manter vivo, mas não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês. O esquema que a gente tem feito, eu vou estar colocando para vocês a ordem que a gente fez. Então como o desafio consiste em cada um destruir um oráculo, a gente resolveu enumerar. Para acabar não deixando passar nenhum oráculo e não ter confusão na hora em que vai estar entrando ou saindo dos portais. O nosso esquema é decidir, então, os três primeiros que entram. As duas pessoas que é teleportada junto com a pessoa da relíquia decide. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo. E quem fica de fora também já decide ali na hora. Eu sou o número um, eu sou o número dois, eu vou ser o último a entrar. No caso, o quatro, o cinco, o seis. Como a gente gravou a sequência em que os oráculos vão aparecendo, então a gente já marcava por números. Por fim, para a gente esse desafio não foi nem um pouco complicado. Basta ter um pouquinho de organização, independente de você fazer com um time fixo ou com um time aleatório. O essencial é a comunicação mesmo entre o seu esquadrão. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Tem muita gente que ainda não conseguiu fazer o desafio do Ateon. Hoje eu consegui ajudar bastante times que ainda não tiveram feito esse desafio. Me pediram uma ajuda e eu consegui ajudar fazendo dessa forma. Então, basicamente, é essa a estratégia do nosso time, gente. Eu sei que vai ajudar muitos de vocês. Eu vou estar disponibilizando essa tabela de oráculo para quem quiser salvar o print ou fazer qualquer coisa na minha fanpage. O link também vai estar na descrição. Você pode procurar no Facebook. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho para receber a notificação. E eu vou ficando por aqui, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.